Vamos cantar somente crer e vamos receber então o pregador nessa noite. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer. Somente crer, somente crer. Deus te abençoe esta noite. Take your seats for a moment. You know, I don't know about you. But I get the blues. Mas às vezes eu fico um pouco como melancólico, triste. I get the blues a lot. Eu fico melancólico às vezes. Like nobody loves me. I feel down. Sinto deprimido. Like a roller coaster. Como aquela montanha russa. Mas então, eu lembro de uma igreja aqui no Brasil. Onde nós dançamos no Espírito. Quando nós choramos juntos. Quando o Senhor desceu. Ele nos abençoou. Então, isso é o que eu me lembro. Eu posso voltar e ver fotos de muitos de vocês. E isso me anima. Isso me dá virtude. Para saber uma coisa. Que há uma igreja no Brasil. A cidade. A cidade. Caxias do Sul. Que se chama Caxias do Sul. Where people pray. Where people all give in their life. To support. The cause. To be behind. The pastor. Our pastor. This evening. Brother Pinto. A precious brother. O anjo desta igreja. O que falou o irmão Branham. Eu os amo. Eu os amo. Eu os amo. Eu os amo. Tenho saudades de vocês. Mas Deus sabe todas as coisas. E um dia. Estaremos todos juntos. Com uma língua. Uma mesa. Uma mesa. Um profeta. Looking at each other. Wondering what everybody. Is thinking. The stripes you held. The stripes. Your wounds. The torments you went through. Brother Branham said. It's for a reason. Each one gives you character. Cada um deles dá para você caráter. So what I want to do tonight. I want to thank our pastor. For this opportunity. I want to thank the ministry. I want to thank you. For allowing me to come back. For me permitirem voltar. I feel at home. I sinto como estou em casa. Many years ago. Há muitos anos. So I was thinking of what I could bring to you this evening. Estou pensando o que eu poderia trazer para vocês nesta noite. And what came to me. O que veio a mim. A memorial. Um memorial. Unto our Lord. Para o Nosso Senhor. A memorial. Um memorial. Unto God. Para Deus. And I want you to stand. Quero que fiquem de pé. We're going to go to a. Our scripture. Vamos abrir a nossa Bíblia. A escritura. We're going to go to Isaiah. 56.5 Isaías 56.5 And it reads as follows. Diz assim. To them I will give in my house. And within my walls. A memorial. Também lhes darei. Na minha casa. E dentro dos meus muros. Um lugar. And a name better. Than that of sons and daughters. E um nome. Melhor do que de filhos e filhas. I will give them. An everlasting name. Um nome eterno darei. Which will not be cut off. Well let's bow our heads and pray. Vamos inclinar os cabezas para orarmos. Our Father we thank thee. Pai te agradecemos. We ask that you just help us this evening. Pedimos que tu nos ajudes. Anoint us this evening. Que tu nos unjas. Bring the joy back that we once had. Devolve o gozo que nós tivemos numa vez. Fill us with divine love this evening. Enche nós de amor divino nesta noite. May everyone receive. Que todos possam receber. According to their faith. Segunda a sua fé. In the name of the Lord Jesus Christ we pray. No nome de nosso Senhor Jesus Christ we pray. And we thank thee. Agradecemos. Take your seats for a moment. Podês você sentar. You know a memorial. Se sabe que um memorial. What it is. O que é? It can be a memory. Of a person. Or a thing. Something that is preserved. Something that should last. Or example. You have a memorial here. Vocês tem um memorial aqui no Brasil. Brazil had its independence. September the 7th. Don't really need to go into it. You received your independence. You had someone known as. Você tem alguém conhecido como. Dom Pedro I. The father of Brazil. What I understand. I could be wrong. He was the liberator. He was known. As a soldier king. Um soldado rei. O rei soldado. I'm not sure. I just read. So when I read something. Then you as individuals. Vocês como individuais. We should know. Something about our founding fathers. Alguma coisa a respeito. Dos nossos pais. You see those memorials. And the memorials were meant. So that we don't forget. We shouldn't forget. We shouldn't forget. Those people. That died. For a cause. Brother Brenham said. Brother Brenham said. Wars are fought. For a cause. John 15, 13 reads. John 15, 13 reads. Greater love. As no one. Than this. That someone. Lay down his life. For his friend. Now are you ready. To lay down your life. For your friend. Brother Brenham said. Eternal life. Is living. For others. Let me say it again. Eternal life. Is living. For others. Can we say amen? We should be living. For others. We should all live. For others. We need to understand. What brother Brenham said. You know. In investments. I love the message. I love the message. I was told. Why brother Brenham. Preached. Me falaram. Me dizer. Because. In bestness. He preached. More than once. But here he says. And I want to ask you. Before I read it. I know. Casillas del Sud. Has always had a desire. In their heart. To serve God. We all want. To serve our Lord. Sometimes it's so hard. To serve him. But the way we serve him. Is by serving each other. Let me say it again. We need to serve each other. We need to serve each other. Brother Brenham says. And I read everything in English. That brother Brenham said. I am not robbing you. I am not robbing you. Or defrauding you. I am not robbing you. Or giving you a misinterpretation. Or giving you a misinterpretation. You are hearing it. You are hearing it. From what brother Brenham said. So many of us have desires. To serve God. Raise your hand. If you have desire to serve God. Raise your hand. Brother Brenham said this. And I direct this to the young people. The reason I direct it to the young people. Is because God. Has something special. For young people. However. Young people. You need a head. You need a head. If you don't have a head. If you don't have a head. You're like a chicken. Moving about. Left and right. That's why a chicken. You cut off the head. And see what happens. Young people. You need a role model. You need someone. That will guide you. Someone. That will tell you the truth. Someone. That will pray for you. Someone. That in the middle of the night. Will go. Stand in the gap for you. And who is that? There he is. There he is. The angel of this church. The person that's always praying for you. Young people. You have. The captain. Of the house. That knows you. That knows you. And that loves you. And that loves you. Brother Branham said. And if you've got something in your heart for God. If you've got something in your heart for God. And you won't express it. And you won't express it. And so forth. And just keep putting it off. And you just put it off. And put it off. Tomorrow. Well then. Later on. Later on. That little desire. That you once had. To serve God. Will be taken from you. Listen young people. Listen older people. The desire you once had. To serve God. If you don't express it. It will be. Taken. From you. The devil. Will come. And steal it away. And then you won't have. A desire. To serve. The desire. To serve. God. Anymore. Or to serve him. Again. This is Brother Branham. Investments. Chicago. Illinois. Perileneau. 47. 1963. Again. You and I. Are not from this world. You and I. Are aliens. We are aliens. We're pilgrims. We're waiting to go home. This is not our home. We're just wandering. Just like our forefathers. Just like the ones that didn't have clothes. They could see. The blessing. But they never received the blessing. The blessing was not for them. The blessing was for you. The blessing was for you. And the blessing was for me. That blessing is ours for tonight. That blessing. And the Holy Ghost. They didn't have. They didn't have. The Holy Ghost. They followed from far away. They followed from far away. But you and I. We don't only see it. We don't only see it. We don't only see it. But it's in us. But it's in us. He said. He would give it to us. He would give it to us. All we had to do. That is follow. The requirement. Be baptized. Ser batizado. And receive. E receber. The Lord Jesus Christ. That's what they want. That's what we want. A little bit more. Of our Lord Jesus Christ. That is why. Greater love. Has no man. Than someone. To lay down. For a life. For a friend. Can we say amen? A memorial. In the United States. We have a memorial day. And we celebrate. The fallen. Warriors. That fought. For liberty. They died. They left markers. As graves. Something so that you could remember. It was a famous general of the United States. A famous general of the United States. And this general. He had a ranch. Forty some acres. Or more. A beautiful house. And you could. I've been there. By the grace of God. I've been there. And where it sits. You can see Washington, D.C. It's a cemetery today. Arlington National Cemetery. Arlington. Where all soldiers. Of the United States. Are buried. Most of them are buried there. They're choosing. They're choosing. They have to choose to be buried there. There's requirements to be buried there. There's requirements to be buried there. And these individuals. That are buried there. Some of the famous ones. If you didn't know. Our president. Or the president back in that time. John F. Kennedy. John Kennedy. Is buried there. Many of the generals. Are buried there. Many of the generals. Many of the generals. Are buried there. Many of the generals. The famous generals. Have a place. In the history of America. As a memorial to other. Soldiers. They're either buried at West Point. Annapolis. Memorials. Unto those soldiers. That walked through those doors. But Ulysses. Excuse me. But Robert E. Lee. The general of the confederate states of America. His property. Was given. To military. Personnel. That died during the civil war. I need you to understand. That here's the man. That had all this property. When the war was over. He saw all the dead people. Their crosses. Their markers. That were there. At his home. That were there. At his home. At his home. He never lived there. From that time on. He never lived there. From that time on. Today. It's a famous. Monument. Monument. In the United States. Nos Estados Unidos. So then I go. So then I go. And then I see other memorials that we've had. Biblical memorials. And the biblical memorials that I remember. Michelangelo. I got a look at him because brother Brenham mentioned him. That he made a beautiful piece. Of Moses. It looked so real. That he wanted it to talk. These are memorials. That are still standing today. I go biblically speaking. And I see Nimrod. He built. A monument. A memorial. Unto his people. So if the floods would come again. They could escape. They could run up. They could go in an elevator. High in the sky. Where the waters would not destroy them. You see man. With their ability. They want to form some type. Of monument. So that people can remember them. What do we remember. About Nimrod. The tower went down. And every time that man. With his great thinking. Tries to erect. Tries to erect. A building. It will come down. Nothing can stand for eternity. So then I go to. One of our brothers. A brother that fought a good fight. He was so good. That God raptured him up. Brother Brenham says in a true Easter seal. There's no top. There's no top. On the pyramid. What is it? Enoch built it before the flood. It was a memorial. Let me say it again. The pyramid of Enoch. And by the grace of God. I started to climb. I took pictures. On a camel. And behind me. And behind me. Was Enoch's pyramid. A memorial. I took God. One. Amen. It can never be destroyed. Jamais. It can never be destroyed. The floods came. But they couldn't destroy this memorial. But they couldn't destroy this memorial. Nothing. Nothing. Can destroy. The memorials. That have been set up. By the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. What about. Daniel. What was Daniel's name? Daniel. The king gave Daniel a name. They had to worship. Daniel. Or die. And that's what happens to man. We start to worship. Idols. We start to worship. Memoriais. And the one that we worship. In the United States. Was the twin towers. And those twin towers. Sell. Let me say it again. They tell. Why? Because they were man made. For man. Not unto God. But there is a memorial. Unto God. That cannot be destroyed tonight. I've always believed. I've always believed. That man. He's a man. Can build. Pode edificar. Whatever he wants. And God can construct whatever he wants. Deus pode edificar. O que ele quiser. Now if I look at the last supper. I want you to think about it. The last supper. How much. Could we buy it for? It's priceless. You can't buy it. But Brother Branham said. There's a cheap reproduction. Of the last supper. $1.98. You can get it for $1.98. That's how Christians are. A cheap. A cheap. Barato. A cheap Christian. Great production. Uma reprodução de um cristão barato. He's cheap. He'll sell himself out. He'll sell himself out. For money. For a cigarette. For a cigarette. For a joint. For a joint. He'll sell himself out. He'll sell himself out. For the pleasures of the world. For the pleasures of the world. That's a cheap. Reproduction. Of a Christian. But a genuine Christian. Born again. With a genuine experience. You can't touch him. You can't touch her. Amen. You can't touch a genuine Christian. Nor will a genuine Christian sell out. That's our God. Hallelujah. He's our God tonight. He knows what he's doing. Now, brother Branham said. Statue of a perfect man. I know it's getting late. I know you're tired. I know you worked. But this is what brother Branham said. We've all read Statue of a Perfect Man. If you haven't. If you haven't. Read it. If you haven't read it. I would encourage you to read it. Brother Branham said. When a man possesses. When a man. Brother stand up and point at those virtues. When a man possesses these virtues. I want him to point. Point to the virtues as I'm talking. Get to the next one. He has to go up and down. When a man possesses these kinds of things. Then the Holy Ghost comes upon him. When he possesses these virtues. No matter. You may speak in tongues. You might impersonate. Any gift. That God has. You might do that. You could possibly dance in the spirit. Impersonate a Christian. Brother Branham says. You might do that. You might do that. But until. These virtues. These virtues. Until these virtues. Here go into you. You're still off. The true foundation. The true foundation. Of faith. Brother Branham said it. But when these virtues. When these virtues. Grow in you. When these virtues. Grow in us. As you add that. To that. Then. You. And you. Become. A living monument. You become a living monument. Right to God. We. Brother Branham said. We. Become. Living monuments. To God. In other words. You're the property. Of the Lord. Jesus Christ. You are the memorial. You're a memorial. Memorial. Why does the devil come after us? Why do we have temptation? Why do we have temptation? Because the devil already knows. Because the devil already knows. That your monuments are. Because you are a memorial. You are a memorial. I am a memorial. I am a memorial. I am a memorial. I am a memorial. is worth how many worlds so I tell you you're a living monument tonight don't let anyone steal that away from you amen hallelujah thank God thank God thank God Brother Branham said that ought to thrill my heart tonight it ought to bring a jubilee unto us how many of us are living monuments of Lord Jesus Christ he has liberated us there was one that died for us the main monument of monuments the Lord Jesus Christ Brother Branham said witnesses 1953 1953 Brother Branham is saying and I'm going to close with this he says our heavenly father will you come we come to you excuse me at the closing of another day beautiful sun that rises this morning is now done set and it's gone down and dark clouds have covered the sky we thank thee for the day and for the memories that we had of this great memorial day I want you to listen to this listen to this I want you to listen put on your thinking caps and listen if you're asleep spiritually it's time to wake up it's time to wake up if somebody pinch you what Brother Branham said that great memorial day when Jesus the Lord arose from the dead Jesus the great memorial Jesus the monument for man Jesus the monument for man died on the cross but he didn't stay there just like the way you come here young man come here just like Jesus did not stay on the cross I want you to get on your knees fall down he sinned but he didn't stay there he stood up a monument to God that's what we do tonight we may fall but we get up and we give him the glory a glory because there is only one that deserves to be worshiped to be worshiped to be worshiped it's not your father it's not your father it's not the pastor it's not the prophet it's not the prophet it's not the prophet Jesus Christ he wants he wants he wants us to worship him he wants he wants us to worship him and in truth it's up to us to hold up 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 the banner of the Lord Jesus Christ again a living monument 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 we are living monuments unto God stand up please stand up vamos ficar de pé nós somos monumentos vivos você e eu eu may fall today me vou cair hoje em la noite pero me vou levantar algo algo que é o poder do Senhor Jesus Cristo que me vai levantar me vai me perdoar somos perdonados por a graça da sangue do cordeiro esta noite então minha pergunta é queremos pelear na batalha contra o inimigo meu inimigo seu inimigo é Satanás meu inimigo o seu inimigo é Satanás não é seu irmão não é seu irmão é o diabo serem seus olhos por favor quanto de nós queremos levantar nesta noite e dizer e dizer e dizer acuérdate de mim Senhor lembre-te de mim Senhor acuérdate de mim lembre-te 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 de mim aqui nesta noite enfoque nesta noite faz o que quieras comigo faz o que você quiser comigo ayúda-me ajude-me dame a fé dá-me a fé o que eu preciso para pelear uma boa batalha teus filhos estão clamando ouve as suas orações que dizes tu Senhor nesta noite olhando uma coisa aqui estão os vasos são terra nesta noite são terra nesta noite mas tu nos levantas como uma flor que é por isso que nós te amamos porque tu nos te perdoa por tudo que nós te perdoa tu nos perdoa então hoje nós queremos rededicar nós queremos rededicar nós mesmos unto you Lord unto your word we want to stand shoulder to shoulder with our pastor nesta noite we want to make life easy for our pastor nesta noite run for safety to the pastor there's someone that leads them nesta noite to that shepherd and that's a dog it's a dog someone that is faithful that's what a dog is he's faithful just like Caleb was Caleb Caleb that's what we need to do stay faithful to our position God called me Lord to open the doors let me open the doors God called me as an usher let me be the best usher if God called me to sing let me be the best singer if God called me to be an assistant to my pastor let me be the best assistant possible so father tonight I ask thee bless us tonight again Lord we are we are the word walking in two feet we are little Jesus's walking talking acting like our father or like our father tonight Paulino come down here I want you to have your brother Benzo to come down brother you can go come down here's our pastor you know brother Brennan this cloth that I have he prayed for it a brother in the field a friend a friend he gave it to me and he said wherever you go hold on to it never let it go and what happens here's the candle of this church what I want you to do is I want you to touch the garment of the Lord Jesus Christ tonight if Jesus could be here tonight he's here tonight in us monuments living the word speaking the word speaking the word now the brother he has a prayer cloth it's on him he's going to hold it he's going to hold and you're going to come you're going to come and you're going to touch the garment of the Lord Jesus Christ tonight you're going to touch the garment of the Lord Jesus Christ what more can I say tonight what if you need a touch just come touch his garment the Bible says the Bible the Bible says the Bible says the Bible says the Bible says llama los ancianos aquí está el anciano el anciano de la iglesia aquí está el está aquí now not only will he anoint you with oil no you must not only not only he will with oil but will will forgive his pecados his pecados pecados his pecados his pecados if you have a pecados come 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 the vest the Para ser perdonados Esta noite Valientes Venham nesta noite Venham nesta noite E recebam O que está No seu coração Porque Deus Está aqui Ele está Com vida Ele dá a vida Nesta noite Jovens Venham aos pés Do Senhor Jesus Cristo Toquem No pano Não necessitam O profeta disse um dia Não esperem Oral Roberts E não esperem Tommy Osborne Não esperem William Branham Aqui tem seu pastor Que tem o dom Que tem o dom De cura Monumento vivo Falando Então eu lhes digo Nesta noite Irmão Quem pede Quem pede Quem pede Que um É um Você o recebe A sua bênção Nesta noite É para todos Todos que Deus chama Seus netos Todos que estão Todos que estão longe Todos que estão longe É para você Para seus netos Para seus filhos Para seus filhos Venham Como um representante Da pessoa Que vocês estão pensando Nele Nela Quem sabe seja seu filho Sua filha Porém vem Assim Deus Pode fazer a obra Homens O homem não faz nada O homem não faz nada Porém quando Deus Vem em cena Tudo é possível Tudo Tudo É possível É possível Escutem-me Valentes Jovens Que estão pensando O que é melhor O que é melhor Viver a vida Ou estar no mundo Porque há muitos Que querem se ir Há muitos Que querem provar O pecado Que está aí na porta O pecado que está na porta É algo hermoso É algo formoso Não é feio Porque se estivesse feio Não o queriam provar Não o queriam provar O pecado não é feio É algo que o humano É algo que o humano O incrédulo Quer Porém a noiva do Senhor Jesus Cristo Somos Somos Jesus Cristo O Senhor O Senhor Me quer dar o poder Então minha pergunta Nesta noite é Quantos de vós Queremos ser ungidos Pelo Senhor Jesus Cristo Madre Mãe Se tens filho Se tens filho Que não quer servir ao Senhor Venha na frente Venha na frente Se alguém está aí Se alguém está aí E o desejo Já não está como estava Já não está como estava Alguém quer Rededicar Rededicar A sua vida ao Senhor Aqui está Aqui está Aqui está o Senhor Aqui está o Senhor Jovem Jovem Jovencita Jovemzinha Não esperem Não esperem Até amanhã Até amanhã Hoje é o dia É a salvação Hoje é o dia Onde nós podemos receber O Espírito Santo O desejo O desejo De servir De obter O Espírito Santo Eu lhes coloco Em suas mãos Eu orei por um irmão uma vez Me disse Eu quero a minha confirmação Que estou curado Eu lhe disse Já o tens Há pessoas que dizem Eu quero uma confirmação Que eu tenho o Espírito Santo Eu lhes digo Vocês já o tem Somente Coloquem-se De um lado Do anjo Da igreja Não os deixe Ele os conhece Ele está aqui para orar Por vocês Todos 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 Em o banco Aí em cima da galeria Hão recebido Hão recebido O que vieram Buscando nesta noite Ele é real Ele é real Ele não espera Ele não espera Ele quer a sua alma Ele quer a sua alma Ele quer a sua mente Nesta noite Só lhes digo Então eu lhes digo Se alguém me perguntasse Se alguém me perguntasse Queres servir ao Senhor? Queres servir ao Senhor? Eu correria Ao altar E diria Ajuda-me Eu não posso Estou cansado Estou cansado Ajuda-me Ajuda-me Jesus Dá-me virtude Dá-me virtude Dá-me mais fé Para servir-te Para te servir Dá-me mais fé Dá-me mais fé Não vai só te dar fé Vai te dar parte dele Essa parte É o Espírito Santo Entrando no homem Por isso podemos fazer O que fazemos Velhos anciãos Já não são Somos jovens por dentro Que possamos andar Que podemos pular Vamos ver Eu vou esperar Porém eu quero ver A igreja de São Pedro Antioquia Eles Dançavam no Espírito Por quê? Por quê? Porque eles já sabiam Que havia um milagre Que ia chegar Eram covardes Eram covardes Até quando chegou O Espírito Santo Em línguas Eles não podiam parar E eu lhes digo Nesta noite Vocês em Caxias do Sul Têm bastante poder De ir a Caxias Onde há Uma população Que querem escutar Essa mensagem Jovem da hora Jovens Querem fazer algo Vão às ruas Tragam as pessoas Para a igreja Não às suas casas Porém para a igreja Porém para a igreja Aonde podem escutar A palavra A palavra Por Por Seu pastor É Lo que é Ele é o que é Pentecostes Isso é o que é Pentecostes Não é a dominação Não é a dominação Eu estou falando De o que quer O Espírito Santo E o Espírito Santo Quere uma noiva Que não lhe dê vergonha De gritar Em voz alta E dizer Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Deus me curou Quero que cantes Loco, louco, louco Porque eu sou louco Eu sou tão louco Que a mim não me importa Eu sou tão louco Que pra mim não importa Eu vou ser louco Porém eu vou ser louco Na igreja Na igreja De O Deus vivente Isso é a igreja Que se move com poder Que se move com poder Louco, louco, louco Louco, louco, louco Por Jesus Por Jesus Oh Deus Oh Deus Maravilhoso Cantem, cantem Fomos libertos Pelo sangue da cruz Um memorial vivo Loco, louco Loco, louco Oh Aleluia Dizem por aí Que eu sou louco Eu sou louco Eu sou louco De paixão Dizem por aí Dizem por aí Que eu sou louco E eu sei Que erros Tem razão A verdade A verdade A verdade Do evangelho Invadiu Meu coração E é por isso Que eu sou louco De paixão Louco, louco, louco Apaixonadamente louco Eu sou louco Muito louco Por Jesus Louco, louco, louco Apaixonadamente louco Eu sou louco Muito louco Por Jesus Dizem por aí Que eu sou louco E eu sei Que eles Tem razão A verdade A verdade Do evangelho Invadiu Meu coração É por isso Que eu sou louco De paixão Louco, louco, louco Apaixonadamente louco Eu sou louco Muito louco Por Jesus Louco, louco, louco Apaixonadamente louco Eu sou louco Muito louco Por Jesus Solamente os loucos Solamente os loucos Somos loucos Somos loucos Quero dançar Eu quero dançar Como louco Por meu Jesus Louco, louco, louco Apaixonadamente louco Eu sou louco, muito louco por Jesus Eu sou louco, apaixonadamente louco Eu sou louco, muito louco por Jesus Dizem por aí, dizem por aí que eu sou louco E eu sei que eles têm razão Eles têm razão A verdade do evangelho invadiu meu coração É por isso que eu sou louco de paixão Eu sou louco, apaixonadamente louco Eu sou louco, muito louco por Jesus Eu sou louco, apaixonadamente louco Eu sou louco, muito louco por Jesus Aqui, aqui Tenemos os ancianos Temos anciões Cento e cinquenta anos Cento e cinquenta anos Entre nós dois Somos loucos Somos loucos Alguém pode me dizer Ninguém pode me dizer Que nós não podemos pular Porque há os loucos De cento e cinquenta anos Glória a Deus Eu não me canso Eu não me canso Porque agarro Porque eu agarro A virtude A virtude De la gente Das pessoas Que estão aqui Que estão aqui Então uma vez mais louco Eu sou louco De quem me sou louco Deixe-me só Apaixonadamente louco Eu sou louco Muito louco por Jesus Louco, louco, louco Apaixonadamente louco Eu sou louco Muito louco por Jesus Dizem por aí Dizem por aí Que eu sou louco E eu sei que eles têm razão A verdade A verdade do evangelho Invade o meu coração É por isso que eu sou louco Mas não é louco Que louco, louco, louco Apaixonadamente louco Louco, louco, louco Apaixonadamente louco Eu estou louco Muito louco Por Jesus Se um Se você tem Problemas Com as suas costas Coloque-se louco Coloque-se louco E eu lhes digo Venha na frente Vem na frente Por um minuto Um momento Um minuto E brinquem E pulem Esse espírito Esse espírito Você vai ir por essas portas Vai ir por essas portas Amém 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 Vamos de novo Louco, louco, louco Apaixonadamente louco Muito louco por Jesus Louco, louco, louco Louco, louco, louco Apaixonadamente louco Eu estou louco Muito louco por Jesus Dizem por aí Dizem por aí que eu sou louco Louco, 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 louco E eu sei que eles têm razão A verdade do evangelho A verdade do evangelho Embate o meu coração É por isso que eu sou louco De paixão Por isso que cantamos Louco, louco, louco Apaixonadamente louco Louco, louco, louco Apaixonadamente louco Eu estou louco Muito louco Por Jesus Escutem-me Escutem-me Não se sentem melhor? Não se sentem melhor? Temos uma escuda Temos mais um escudo Que é de Deus O escudo Vamos a brilhar Vamos recortar Nesta noite As raízes Que temos Vamos cortar Vamos tirar Vamos tirar Vamos queimar E nosso Coração Onde está a nossa alma Onde está a nossa alma Vai ter tanto gozo Vai ter tanto gozo Que vai nos queimar Esta noite Com gozo Com gozo Escudo Escudo Ele é nosso escudo Nossa fortaleza Oh glória a Deus Tu és maravilhoso Senhor Por toda a minha vida Eu te louvarei Ele merece todo louvor Toda glória Por toda a minha vida Por toda a minha vida Oh Senhor Te louvarei Pois meu fogo é a tua vida E nunca me cansarei E nunca me cansarei Oh glória a Deus Oh glória a Deus É o céu Já vi fogo e terremotos O vento forte Que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz Me acalmou Tu dá ordem Às estrelas E ao mar Os seus limites Eu me sinto Tão seguro Aleluia No teu colo Altíssimo Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem Diante da tua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé Diante de nós E a tempestade Se acalma Pois tua palavra É pura É pura Escudo Para os que nele E crê Adorei Ele merece Todo louvor Toda glória Obrigado Senhor Aleluia Louvado seja O teu santo louco Não há ferrolhos Não há ferrolhos Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem Que se fechem Que se fechem diante Da tua voz Não há doenças Nem culpas Nem culpas Que fiquem de pé Que fiquem de pé Diante de nós E a tempestade E a tempestade Ela se acalma Ela se acalma Na voz Na voz daquele Que tudo criou Pois a tua palavra Pois tua palavra É pura É pura Ela é pura Escudo Para os que nele Crê É pura É pura